Música Música Pai, rotariano, relojueiro, artista plástico, Vili Zumblick foi muitos em um só E o talento deste tubaronense, nascido em 26 de setembro de 1913 Foi multiplicado pelos vários temas que retratou durante a vida Da primeira exposição individual realizada em Tubarão em 1939 Até aposentar os pincéis no final dos anos 90 Vili produziu de forma contumaz, desenfreada, apaixonada Cada uma das obras era inspirada em momentos, situações ou personagens reais Várias nasceram em ocasiões que Elisa, uma das filhas, lembra muito bem Aos domingos nós saímos com a família toda, mamãe, nós cinco e papai E íamos fazer o piquenique Lá nós ficávamos brincando junto com a mamãe Enquanto ele saía à procura de paisagens ou pessoas que passavam Que realmente dentro daquela imaginação dele como artista Ele ia transportar para a tela aquilo que ele estava tirando fotografia Lógico que ele mexia um detalhe ou outro Ele sempre trocava para que fosse de acordo com aquilo que ele queria pintar Quando ele não tirava foto, ele tinha um cavalete com umas folhas E ali ele rabiscava com um crayon E depois, chegando em casa, ele passava para a tela E aí ele ia dar cor, a tonalidade das coisas que ele tinha visto Da natureza, lógico, com flores ou com folhas E o rio ou árvores E aí ele passava para a tela as cores próprias da natureza Muitos desses rascunhos se transformaram em obras Hoje espalhadas por hotéis Universidades Igrejas Espaços públicos Na sede do Palácio Barriga Verde, por exemplo Quatro das telas expostas de maneira permanente são assinadas pelo artista Entre elas estão a da professora Antonieta de Barros Primeira deputada negra a assumir uma cadeira no legislativo E a do médico Estélio Cascais Boabaide Que presidiu a casa entre 1985 e 1986 Este último foi produzido em 88 E integra a Galeria dos Ex-Presidentes Além de personagens ilustres ou desconhecidos Vili retratou lugares Paisagens Cenas do cotidiano Filho orgulhoso do Sul Registrou a pesca do camarão em Laguna As esculturas de Zé Diabo em Orleães O dia a dia dos mineiros de Criciúma O drama das enchentes de 74 Que pintaram de cinza a história da Cidade Azul Zumblick também eternizou alguns dos momentos mais importantes da história do Estado Em entrevista, falou dos episódios que reproduziu em várias telas Trabalhei muito sobre Anitta Garibaldi E o contestado Monge João Maria de Jesus E as bandeiras de Divino Que é, na verdade, aquilo que eu pinto quase diariamente Parte dessas produções foi doada ao município pelo próprio Zumblick São 72 obras expostas no Museu do Artista A moldura que Vili tanto idealizou para aquela que seria sua maior realização Começou a ser construída em 1996 E só foi possível graças à união de esforços A implantação do museu era uma luta nossa, já da gestão anterior Sorato e Irmoto E prosseguiu com a gestão Irmoto e Celso E nesse meio tempo, interveio, os senadores pediam a mim Nós conseguimos fazer as emendas e colocar esses 410 mil reais para o Museu de Tubarão O edifício foi erguido na Praça Central de Tubarão Que tem o nome do irmão de Vili, Walter Zumblick Foi inspirado em alguns dos principais museus do mundo Como o de Nova York E evidencia nos detalhes ideias do próprio artista Eu lembro numa das reuniões que o seu Vili dizia o seguinte O prédio deve ter bastante iluminação natural Mas a iluminação não pode afetar as obras Foi um segundo grande desafio da equipe E aí a gente acredita que o resultado foi bem satisfatório O seu Vili prontamente aprovou Quando a gente criou aquelas cúpulas que permitem a iluminação de todo o edifício De quem está usando o edifício por dentro Mas ao mesmo tempo, essa iluminação natural não pega diretamente sobre as telas De lá pra cá, as telas ganharam espaço de destaque Mas apesar da imponência, são apenas uma pequena amostra do acervo Composto por milhares e milhares de obras Várias foram dadas de presente pelo próprio Zumblick Entre elas, centenas de caricaturas Que viraram uma das marcas registradas do artista Seu Olávio colocou a dele num lugar especial E lembra que o desenho foi feito em questão de minutos Eu levei um susto, né? Eu assim, ô seu Vili Mas que coisa... Que nariz mais comprido Que queixo mais fino Pô, não dá pra botar um pouquinho de cabelo? Ficou assim tão feio Ele disse, não, é porque tu tem os traços fortes Quando ele falou em traço forte Aí eu me conformei Eu disse, ah, então tá, eu tenho traço forte Alguma coisa de boa eu devo ter, né? Fiquei com o quadro, agradeci até hoje Guardo aqui dentro da minha sala Recordando sempre quando eu passo por ele Do Vili, do Turo, de toda a família Zumblick Que é um exemplo, né? Além das obras doadas, Vili pintou várias outras Que foram arrematadas por amigos, parceiros, admiradores Seu genésio foi os três Na sala de casa, guarda com carinho vários quadros do artista E a coleção ficou tão grande Que algumas das telas foram levadas para o escritório dele em Tubarão Cada uma é uma relíquia Mas o verdadeiro tesouro permanece guardado a sete chaves 42 correspondências trocadas entre os dois amigos O senhor Vili era uma pessoa que nunca deixava uma correspondência sem resposta E ao longo do tempo eu fui guardando essas correspondências Conforme mostrei para vocês, eu tenho aí 42 correspondências Arquivadas, assinadas e escritas pelo senhor Vili E você tem tudo isso, você tem escrito A mão da pessoa O valor disso é isso aqui É que você tem escrito ali A pessoa mandando Te elogiando Te agradecendo São coisas que marcam na vida de um ser humano Humano, aliás, é uma das palavras que os amigos mais usam para definir Zumblick O que ele fez para angariar tanta admiração É o que você vai ver depois do intervalo O dia 3 de abril de 2008 O homem eleito foi de tristeza e comoção no sul do estado Santa Catarina dava o último adeus a Vili Zumblick Mais que uma lacuna para as artes plásticas A morte dele aos 94 anos deixou nos amigos e familiares Um vazio que só seria preenchido pela lembrança do que Vili foi em vida Para aqueles que o conheciam O homem eleito uma das 20 maiores personalidades do século XX E um dos 100 principais rotarianos do mundo Foi acima de tudo exemplo de generosidade Eu me lembro que uma época nós fizemos mais de 100 O Rotary Clube do Barão fez mais de 100 carteiras de identidade Para uma entidade aqui chamada o Lar das Meninas E na entrega dessas identidades Quando o Vili entregou essa carteira de identidade Para uma criança, uma menina de uns 8 anos aproximadamente Essa menina olhou demoradamente assim para a fotografia dela E para aquela carteira E olhou para o Vili e abraçou o Vili E o Vili naquele dia chorou Quando o Vili chorou eu olhei assim para ele e disse Esse é um rotariano de quatro costados Esse dá de si sem pensar em si E esse era o legado que o Vili deixou para nós A vontade de ajudar era tão grande Que extrapolava o círculo de amizades Foi assim com o seu Pedro Que na época, ainda adolescente Escreveu para Zumblick com pedido especial Mesmo sem conhecê-lo Explicou a situação Queria ajuda para aprender a pintar Realizar o sonho de se tornar artista Quando a resposta chegou Ele mal conseguia acreditar Eu recebo um pacote grande Pesado No que eu abro Tive a grande surpresa De ter ali no pacote Uns 10 tubos de tinta Uns 3 ou 4 pincéis Um vidro grande de água a raiz E um rolo de tela E ali eu comecei a pintar Embora eu não tenha sido aluno dele Não fiz curso com ele Mas as conversas que eu tive com ele Valeram muito mais do que um curso Por exemplo A mistura para chegar a representar o cobre Qual é a mistura que ele fazia Das tintas para chegar no cobre Isso aí eu aprendi com ele Então, nas minhas naturezas mortas Quando eu boto uma peça de cobre Eu me lembro dele O artista que influenciou Tantos outros artistas Nunca guardou para si As técnicas que aprendeu e desenvolveu Vili transmitiu todo o conhecimento que tinha Mas esperar que alguém pintasse no estilo dele Seria algo inimaginável As obras de Zumlick São consideradas únicas E chamam a atenção Não só pela mistura de cores A expressão dos personagens A luminosidade Mas também pela variedade de suportes Deus coroou Zumlick com muitos talentos Não é só o talento do artista O talento da criação E a criação dele Estava na arte pictórica Estava na escultura Estava nos painéis Estava até naquelas quadrinhas de pé quebrado Que ele fazia junto com as caricaturas Ele tem uma perspicácia no olhar Ele é um grande observador Ele é muito leal dos seus amigos Então, acho que quando estou falando do seu Vili Eu acho que de repente Eu mesmo confundo O Vili artista E o Vili homem cidadão Da cidade de Tubarão O cidadão de Santa Catarina O ilustre catarinense Cada catarinense pode ter o orgulho Do grande artista que ele foi Ele viveu a vida nessa Para pintar Para ilustrar a cultura A história de Santa Catarina Esse é o Zumblick O mundo multifacetado de Vili Encheu de inspiração Os carnavalescos da escola de samba Os protegidos da princesa de Florianópolis A agremiação que já destacou Personagens fortes Como Anitta Garibaldi Carlos Gomes E Cruz e Souza Agora se prepara Para colocar Zumblick na avenida Os croquis das fantasias de 2014 Já estão prontos O samba-enredo também A escola vai mostrar O divino Zumblick É duplo sentido praticamente Por ele ser um artista divino E pela festa do divino Que é como ele gostaria de ser conhecido Como o pintor das bandeiras do divino Então a gente encerra o desfile Com uma grande festa do divino Em homenagem Coroando esse artista E eu acho que vai ficar bem bonito Porque o nosso símbolo é uma coroa E a gente vai encerrar também Com uma coroa Coroando o nosso homenageado Eu acho que ele vai gostar Ele vai estar vendo E vai estar aplaudindo também Esse desfile A escolha de Zumblick Como personagem principal do enredo É uma homenagem Ao centenário de nascimento do artista Mas não a única Os Correios, por exemplo Lançaram selos comemorativos Aos 100 anos de Vili O selo comemorativo Centenário de Vili Zumblick Foi lançado No dia 27 de maio Dia do aniversário de Tubarão E tem como intenção Iniciar o processo De comemorativo centenário Para que esse selo e carimbo Acontecesse A gente escolheu Três obras De grande importância Dentro do contexto de Vili Primeiro Uma das obras que ele mais pintava Que era A bandeira do divino Segundo Corpus Christi E terceiro O boi de mamão Pela expressão Da questão cultural E folclórica da região Escolher as estampas Não foi tarefa fácil As opções Não eram poucas Mesmo considerando As principais temáticas Retratadas pelo artista O volume de telas Era imenso Muitas delas Foram descobertas Pelos autores Do catálogo Zumblick para sempre Lançado em 2010 Com um total De 1.222 obras Produzidas por Vili Parte do acervo Estava nas mãos De colecionadores Nós Com o nosso trabalho Descobrimos Quem eram Esses proprietários Onde Estavam domiciliados Onde estavam as obras E fomos A procura delas Portanto O mérito O mérito Do nosso trabalho Foi esse O de ampliar O de colocar De dar visibilidade A um conjunto De obras Que Absolutamente Jamais seria conhecida Se a gente Não tivesse Tido essa atuação Parte do material Já havia sido Catalogada Em 2005 Quando os autores Lançaram a primeira Coletânea A arte De Zumblick Com 256 Obras Para encontrar As outras 966 Foi preciso Garimpar Se começou justamente Um trabalho De pesquisa De busca E de divulgação Do que estava Sendo feito Para que as próprias Pessoas Como de fato Aconteceu Pudessem nos procurar Ou dar alguma referência De onde existia E onde localizar Essas obras E umas pessoas Informavam outras Estão fazendo um trabalho Assim Se tu tens uma obra Então começamos A localizar obras Em muitas cidades De Santa Catarina Fora do estado E isso Que nos mobilizou E cada vez Que se descobria Nova obra Nós nos lançávamos A campo Com essa finalidade Para manter o padrão A qualidade E a tonalidade Original das cores As telas foram Fotografadas Em condições especiais Por isso A captação Foi uma das etapas Mais demoradas Do processo Como o catálogo Foi produzido Com recursos Da lei de incentivo A cultura Que determina prazos Para entrega do material Foi preciso suspender A busca por novas obras Depois que o livro Foi lançado Várias outras apareceram As pessoas fotografaram Os quadros Com celulares em casa E colocaram Elinóis Mais precisamente Chicago Nos Estados Unidos Tóquio Algumas cidades espanholas E os estados Do país também Obra no Acre Obras no Nordeste Principalmente na região Centro-Oeste Brasília Mato Grosso do Sul Espírito Santo Que são obras Não claro Na mesma quantidade Inicial Que nós encontramos Mas essas obras Têm que estar catalogadas Quiçá Consigamos fazer Esse registro Devidamente Profissional Fora do país também O alcance Da obra de Zumblick Que completaria Um século Mostra que Os 75 anos Dedicados às artes Fizeram de Vili Um dos maiores Artistas do estado O legado É tão precioso Quanto cada uma Dessas telas E reforça Até hoje O que o próprio Zumblick Costumava dizer A pintura É um lenitivo Para a minha alma Tem-me prolongado A vida Sempre tenho Novas ideias Para transpor Para a tela Enquanto a se for Estarei vivo A pintura Enquanto a se for É um lenitivo Índio É um lenitivo 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 Legenda Adriana Zanotto